Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E no vídeo de hoje, minha gente linda, amoreça, cheirosa, amorosa, cerveja de pistache. Tamo aqui no Minecraft Overpower, de volta aqui né, pra nossa evolução. E hoje, eu me decidi. Seguinte, tô decidido. Vou começar a evoluir nessa maçanga. E eu vou começar de um jeito diferenciado, vocês vão entender. Todo mundo que eu conheço vai fazer o quê? Ah, sei lá o quê, reator nuclear. Ah, sei lá o quê, catar vento. Ah, sei lá o quê, energia à base de grama. Eu vou meter a energia mais estranha aleatória do universo, que é boa, mano. Eu vou meter o louco hoje. Gente, seguinte, hoje eu vou fazer uma energia bulgaraça, estranha, à base de galinha. É, estranho né. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa eu... Tem no vídeo aí, mano. Fortalece nós que eu gostei, é muito importante pra mim, me ajuda muito. Queria tentar bater a meta de 10 mil gosteis nesse vídeo. Eu sei que eu não tô postando muitos vídeos, até por isso que eu não vou pedir uma meta muito alta. Porque, sinceramente, eu não mereço, eu tô falhando com vocês, não fazendo o meu único trabalho, que é gravar vídeo. Então, desculpa. Eu tô tentando melhorar, que tá rolando muita coisa essa semana, tá difícil administrar tudo. Mas, enfim, eu conto com vocês e muito obrigado a quem continua me acompanhando, mesmo quando eu dou uma sumida. Então, valeu. Tamo juntos de verdade, mano. E aproveitando, quem quiser se inscrever, se não for inscrito, mano, passa aqui embaixo, se inscreve no canal. Dá uma chance pra mim, mano. Daí, se você não gostar do canal, você pode se inscrever depois. Mas dá uma chance, por favor. Quero muito chegar aqui, eu tô me inscrito, então é, ó. Me ajuda aí. Tamo junto, gente. E também, se alguém quiser me dar algum apoio de uma forma um pouquinho mais especial, mano, clica aqui embaixo no botão de Seja Membro. Me ajuda muito e eu sei que é um número impossível, mas minha meta pra esse ano era chegar a mil membros. Mas eu acho que é muito impossível mesmo. Tipo, falta quase mil. Então, se alguém quiser virar membro aí pra ajudar, mano, tamo junto. Enfim, gente. Nos últimos episódios, pra quem não tá ligado, eu tô fazendo algumas evoluções na minha base. Bom, a primeira foi duplicar minérios. Eu fiz uma duplicação de minérios até que simples. Usando o Pulverizer no Termo Expansion e também usando a Havisone Furnace do mesmo mod, ó, que legal. E com eles, eu dupliquei praticamente um meio pack de ferro, que virou um pack de ferro. Eu dupliquei alguns níquel também, né? Peguei umas batatinhas que eu tava precisando. E bom, conforme o tempo passa, a gente vai ficando cada vez com mais itens. Então, eu urgentemente preciso fazer um sistema de baús. Porém, hoje a gente não tem os recursos, então vai ter que deixar pra outra hora. Aliás, por falar em outra hora, em outra hora, no passado, eu tava explorando o mapa. E eu consegui alguns itens novos de Spectre, como essa espada aqui, que ela tem Headhunter 3, que eu não sei o que que é. E tem Insight 6, que eu também não sei o que que é, mas é uma espada bem boa, mano. E eu também consegui uma picareta que tem XP Boost 5 e Outmelt. Eu não quebrei nenhum bloco com ela, então vamos lá embaixo de quebração pra gente ver como que é. Pode ser uma boa. Tá, vamos quebrar esse escarvão e vamos... Caraca, eu tenho 47 de XP, eu nem sabia. Vamos quebrar esse escarvão aqui e ver se vai dar XP. Não sei, eu acho que dá uma XP boa, mano. Não sei. Porque essa picareta aqui é boa, mano. Ela é, hein? Oh, ela tá quebrando 3x3, gente. Olha isso. Será que vale a pena eu ir lá na Twilight com essa picareta e tentar juntar essas duas aqui? Olha, eu não sei se dá pra juntar essas duas. Mas tentar juntar pra ficar melhor ainda e ir lá na mina recheada da Twilight Forest? Comentei no vídeo, independente, a gente pode ir lá. Aliás, até pensando nisso, eu tive uma ideia, calma aí. Eu queria usar uma bigorna, mas eu acho que eu não tenho bigorna aqui em casa ainda. Pera aí, pera aí. É, eu realmente não tenho bigorna. Eu vou fazer uma bigorna, calma aí. Pronto, fiz uma bigorna. E por falar nisso, tem algumas bigorna diferentes, ó. Tem a de Dark Steel, que eu já conheço. Tem uma do Varied Comodites, não sei o que muda nela, mas não dá pra craftar. Tem a Envil de Spectrit, mano. O que será que muda nela? Eu quero fazer. Mas eu acho que eu não tenho como fazer ela ainda, é muito caro. E também tem uma Envil de Magma e uma de Diamante. Uh, legal. O que que essa aqui faz? Ó, a de Void, ela deleta encantamentos e a de Magma repara itens. Hum, essa de Magma é interessante. Vamos ver se a gente faz ela no futuro. Enfim, deixa eu pegar a nossa bigorna aqui. Vamos colocar ela... Vamos na nossa casa? Vamos colocar ela aqui, por enquanto. Dá pra juntar as duas? Não, eu acho que pra juntar tem que ter a Envil de Spectrit, né? Ó, pra fazer a bigorna de Spectrit, precisa de isso daqui e mais três blocos. Eu consigo fazer um bloco só por enquanto? É, tem que achar o minério. A gente tá meio longe ainda, quem sabe no futuro? Enfim, dá pra fazer o upgrade dessa picareta e fazer um vídeo da hora, eu acho, gente. Seguindo aqui o nosso rumo, nossa vida, nosso universo. Vamos ver os itens que a gente vai precisar pra fazer nossa fonte de energia. Bom, eu tava dando uma olhada aqui e eu vou usar o Call Generator do RF Tools. Porque ele é o que gera mais energia utilizando carvão comparado com os outros Call Generators. Se você olhar aqui, esse Call Generator aqui do Galacticraft, ele é meio ruim por causa que o Galacticraft, ele é incompatível com outros mods. O do Actual Editions, ele é bom, já tô usando ele, mas ele gera pouquinho. E ele gera coisa de 20 RF por tic, convertendo. Já o do RF Tools, ele tá gerando 60, então eu acho que eu vou fazer ele. Eu tenho as coisas pra fazer, por sinal? Ó, fiz um pack de Tosh Deadstone. Vou fazer esse Machine Framer que eu consigo fazer. O que que faltou? Beleza, temos nove Call Generators. Supondo que cada um gera 60, dá pra gerar 540 RF por tic. Beleza, é bastante. Então, o primeiro passo a gente tem. O negócio é, eu não quero gerar energia aqui do ladinho de casa, eu queria gerar lá em cima. Então, vamos subir lá? E daí no futuro a gente faz um elevador ou uma wheystone ali pra cima. Por enquanto não. Tá bom, aqui é um lugar legal, gente. Aqui é em cima das montanhas, é muito bonito. Eu me sinto confortável aqui. Eu acho que eu quero gerar minha energia aqui. Vamos colocar eles aqui. Pronto. Por enquanto eu vou deixar assim, daí no futuro eu posso mudar. Agora, o negócio é o seguinte, eu preciso de funil. Vou precisar de nove funis, né, pelo jeito. Tá bom, era nove funil, né? Deu certinho, nem ferrando. Aliás, deixa eu aproveitar e já vou duplicar esses ferros aqui que sobrou. E pra quem não tá ligado, como que nós tá duplicando ferro, mano? Ô, passa no canal aí, mano. A gente fez um vídeo muito da hora duplicando minério. Eu boto ele aqui, ele passa por uma tubulação estranha aqui por trás, vem pra cá e depois vem pra cá. Então, ô, passa lá, passa lá. Beleza, gente, tá funcionando, hein, tá funcionando, hein, tá indo. Agora, só falta as galinhas. Se eu der um arroba rush, eu vou precisar de duas coisas. Rush normal, que é baratinho de fazer, mas é chato, depois nós faz. E um chicken breeder. Tá, o primeiro item que nós temos aqui atrás é o chicken breeder pra gente fazer as galinhas cruzar e assim a gente ter galinha boa pra gerar carvão. Então, vamos atrás dele primeiro. Chicken breeder eu consigo fazer? O que vai faltar? Bloco de trigo? Eu tenho trigo? Não, tá bom. Vamos pegar nossa semente e vamos plantar trigo, então. Tá bom, por algum motivo, esse speck treat bunny block, ele é um bloco de osso. Mas eu só consigo transformar ele em ossos se eu tiver um factorizer e eu acho que eu tô um pouquinho longe de conseguir craftar ele. Então, por enquanto, eu não vou conseguir usar eles. Vamos pegar os ossos que a gente tem, que é bastante, e vamos fazer todos eles virar bone meal. Tá, deixa eu fazer uma enxada e vamos começar a plantar um pouquinho de trigo, gente, pra gente ter como fazer os nossos blocos de trigo, né. Tá, e agora é um processo até que simples. Eu vou orar aqui, vou colocar uma semente aqui, fazer tudo virar bone meal e só vou ficar segurando o botão direito. Então, eu acho que seria mais legal se o editor acelerasse. Então, editor, time lapse! Pronto, deu alguns trigos. Eu preciso arrumar algum esquema pra fazer uma plantação melhor, gente, por falar nisso. Eu não tenho nenhuma plantação de nada agora. Vou fazer os três bloquinhos de trigo aqui que precisa. E agora a gente vai conseguir fazer o chicken breeder, eu acredito. É, vai dar. Conseguimos fazer um chicken breeder bom. Agora o que eu tenho que fazer é o chicken catcher, pra gente pegar nossas galinhas. Mas antes, vamos tirar uma sonequinha aqui na minha casa bonita. Ó a minha foto, gente. É eu, o dragão. Beleza, estamos aqui com o nosso chicken breeder. Deixa eu botar aqui nossas sementes. E agora eu tenho que vir aqui pegar um ovo, graveto e pena. Beleza, vamos lá. Pra quem ainda não viu o mod das galinhas, é um mod muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, vou explicando. É muito divertido, sério. Ó, eu faço um chicken catcher aqui bonito. Beleza, até ok. Agora eu vou pegar dois tipos de galinhas diferentes. Nesse meu caso em específico, eu não quero nem a galinha padrão que essa daqui. Eu quero outra, mano. Se eu não me engano, a galinha que eu quero, ela tem pra cá. Opa, aqui, 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 ó. Galinha de flint. Beleza, pegamos. Ó, pegar mais uma aqui que é bom. Vou pegar essa galinha de osso aqui, por mais que eu não precise agora. Ah, eu preciso porque ela gera bone meal, né? Vai ser bom ter ela. Beleza, temos uma das galinhas que a gente precisa já. Aproveitar, vou pegar essa aqui também, vou pegar tudo que der. Ó, eu preciso misturar tanto uma galinha de madeira com uma galinha de flint. E ela vai virar a galinha de carvão, mano. Vai ser muito roubado, vocês vão ver, é muito legal. Beleza, eu tô com quatro de cada. Eu acho que já tá bom. Vamos lá em casa e vamos ver. Beleza, agora é a parte legal. A gente bota as galinhas de flint com as galinhas de madeira pra fazer nenê. Se fechou, tão fazendo nenê. Agora o bagulho é o seguinte, eu tenho que esperar e torcer pra que vire uma galinha de carvão. Beleza, e uma coisa que eu quero utilizar pra passar energia entre as máquinas, eu quero usar o conduite do Ender I.O. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nele, gente, como carvita. Tá bom, o conduite que eu vou usar vai ser o Energy Conduit do básico. Pra fazer ele, eu preciso de Conduit Blender e Conduit Iron Ingot. Tá, o Conduit Iron Ingot, que é o mais difícil de fazer, acredito eu, eu vou ter que fazer uma Alloy Smelter do Ender I.O. pra fazer. Eu misturo ferro com Redstone. Pra fazer a Alloy Smelter, mano, a mais básica, eu preciso desses itens aqui. Tá, deixa eu ver se eu tenho tudo. Beleza, vai faltar ferro, então eu pego os ferrinhos lá que nós esquentou, duplicou aquela hora da hora. Beleza, agora só falta o item principal, que é o Simple Machines Chassis. Pra fazer ele, eu preciso de ferro, barra de ferro e Grays of Infinity. Eu tenho tudo menos o Grays of Infinity, mas ele não é um item tão difícil de conseguir, não é como parece. Pra fazer ele, eu vou precisar de um Flint Steel. Então eu vou ter que pegar aqui um ferro e um Flint. Bem fácil, né? Daí eu tenho que ir lá na Bad Rock e tacar fogo nela. Mas antes de ir, vamos ver se nossas galinhas já gerou alguma coisa. Pera aí. E aí, miga, vocês tão bom? Ó, já veio uma, hein? Já veio uma, hein? Tá, eu acho que eu vou deixá-las de boa aqui pra ver se gera mais uma, porque se tiver duas de carvão, é melhor e mais fácil. Então, fica de boa aí e vê se gera. Enquanto isso, vamos lá até a Bad Rock, gente. Tá, tamo numa caverna aqui que já é na camada 11, então... Bom, daqui pra Bad Rock não é muita coisa, não. Vamos só cavar pra baixo aqui mesmo. Pronto, vamos abrir um espacinho aqui de boassa. Beleza, agora pra fazer o Grays of Infinity é literalmente isso aqui. E esperar. Pronto, gente, veio aqui. Ih, só deu um. Vamos fazer mais, calma aí, então. Beleza, fiz mais um aqui. Eu vou fazer uns cinco, gente, pra não faltar mesmo. Beleza, gente, peguei uns Grays of Infinity aqui. Eu peguei uns nove, mais ou menos. Agora oito, né? Porque eu gastei um. E vamos ver se vai dar pra fazer nossa Lois Melter já aqui. Assim, pô, Lois Melter. Beleza, foi. Vamos pegar ela aqui, pegar a Iron. Precisa de seis deles. Precisa de seis Red Stones. Deixa eu pegar, então, meio o pack aí do Sony. Divide, divide. Eu acho que com isso aqui que a gente já tem, já vai dar bom. Pera aí. Põe aqui esses dois. Pegar uns carvãozinhos agora. E ligar as máquinas. Será que vai funcionar logo de cara? Beleza, tá funcionando. Enquanto isso, vamos mimir. Tá, e agora a gente tem que olhar nossas galinhas. Vamos ver se tem mais galinhas de carvão, porque a gente tem que parar de fazer elas e começar a melhorar as galinhas de carvão. Senão a gente vai estar desperdiçando a semente, gente. Tá, vamos ver o estado das nossas galinhas, gente. E boa, temos quatro galinhas aqui de carvão. Vamos deixar elas procriando aqui. E logo mais, a gente vai precisar de mais sementes. Nós vai ter que arrumar mais bone meal. Tá, enquanto as nossas galinhas de carvão estão sendo geradas pra melhorar o nosso ambiente lá, pra ter mais galinhas de carvão pra gerar, tamo aqui fazendo as barras de conduite Iron Ingot, né? Temos três aqui. Tá fazendo mais três. Tá bom, e agora a gente vai precisar de conduite binder. Pra fazer ele, eu preciso de areia, gravel e clay. Eu tenho essas coisas? Tá, nós vai ter que sair pegar a clay, então. Beleza, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, peguei algumas clay aqui. Vamos fazer... Acho que 16 tá bom. Esse conduite binder pode ser na fornalha? Ah, ele pode ser na fornalha. Vamos usar a fornalha elétrica lá, então, que ela não gasta carvão. Quer dizer, na real, ela gasta carvão, né? Não, ela gasta lava, que é a energia dela. Enfim, já geramos aqui todas as barras que tinha pra gerar. Isso é bom pra caramba. Vamos olhar nossas galinhas, gente. Beleza, não gerou nenhuma ainda. Vai gerar a primeira agora, gente. Também acho que é porque eu não tava aqui, não tava carregando, né? Algum dos nossos conduites binder já estão prontos, então vamos lá craftar os itens, gente. Calma aí. Craftar as cabinhas de energia. Tá bom, vou passar tudo aqui por trás, né? Beleza, tá tudo arrumadinho aqui. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é alguma fonte de energia. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer uma Energy Cell do Applied. Eu posso fazer um Energy Cube do Mecanism. Dá pra fazer o Energy Cell básico do Thermal. E tem o do Enderio também, né? Deixa eu ver o do Enderio, calma aí. Ó, gente. O do Enderio é um capacitor. Levando em conta que eu já tenho alguns itens do Enderio, eu acho que eu vou fazer o do Enderio mesmo. Beleza, já temos tudo aqui pra fazer, então. Basic Capacitor. Mas antes, pra fazer o melhorzinho, eu preciso do quê? De dois Basic Capacitor. É, eu acho que eu vou do Capacitor normal por enquanto. Beleza, tá feito aqui. O bicho tá pronto. O monstro tá enjaulado. Então, vamos subir lá em cima pra poder colocar ele. Beleza, colocar ele aqui. E aqui eu vou colocar só para inserir energia. Então, aqui ele vai começar a encher de energia. Beleza. E ó, nossas galinhas começou. Começou as galinhas aqui, gente. Agora vai, hein? Beleza. E agora eu vou fazer duas coisas. A primeira é ir pra bem longe pra quebrar muitas gramas. Pra conseguir muita semente, pra depois matar esqueleto. Ou ver algum jeito pra conseguir osso ou bone meal. Pra depois fazer muito trigo pra fazer os blocos de rush. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, eu preciso de nove rush. Então, totalizando, eu preciso de vinte e sete blocos de trigo. Vinte e sete blocos de trigo. Cada um usa nove. E aí, eu vou precisar de muito trigo. Muito trigo. Uns três, quatro packs. Então, eu vou ter que dar um trabalhinho aqui, gente. Então, karma aí que eu vou ter que fazer uns cálculos aqui. Vou ter que pegar bloco. E eu acho que é uma coisa meio chatinha. Então, eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês. Gente, seguinte, passou um tempão aqui. Tô conversando com o menino do elástico, o menino da pua em cal, né? Aqui na live. E, finalmente, chegamos a 16 galinhas, 10 a 10 de carvão dos dois lados. Agora, as galinhas vão começar a multiplicar bem mais rápido. E agora, a coisa fica boa. O problema é, eu ainda não consegui sementes o suficiente. Eu vou precisar de uma mais semente. E eu vou ver como eu vou fazer isso agora. Eu vou conversar com a pua, se eu não me engano. Deve ter algum esqueminha pra conseguir plantar melhor. Senão, eu vou sair coletando. Eu não tô nem aí. Eu vou coletar a semente. E eu também tenho que ir atrás de osso, né? Esse que é um dos problemas. Enfim, o delete também deu pra gente um espetinho de carne muito bom, né? Vai ajudar a gente nessa vida aqui da vida de comer as coisas. E, bom, agora, sempre que tiver semente, as galinhas vai estar gerando aqui. E isso é muito bom. O problema é que eu vou precisar dos trigos. Então, tipo, por mais que tá gerando aqui e isso seja bom, não vai ajudar tanto nesse momento. Porque não adianta eu ter galinha se eu não tenho como fazê-la gerar a energia que a gente precisa. Então, eu vou atrás de trigo, mais sementes. E, assim que eu tiver, daí eu volto. Eu já vou mostrando pra vocês o processo. Mas, por enquanto, é mesmo que é só colocar a semente aqui pras galinhas fazerem mais e... Tá bom? Gente, seguinte, passou um bom tempo aqui. Olha quanto trigo eu tenho. Eu fiz uma Watering Cane do Tiny Progressions. Olha que legal, vou até mostrar pra vocês. Eu não ia mostrar, mas vou mostrar. Eu pego aqui uma plantação de trigo, eu seguro o Shift e clico direito. E, ó, ó como cresce rápido as plantações, gente. E foi muito barato esse item, gente. Não foi, tipo... Esse é o craft do item, vocês vão ver como é barato. Foi muito... Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Enfim, vamos ver se a gente já tem o trigo suficiente pra fazer nossos rush lá. Vamos lá em cima. Tá bom, a gente precisa de nove rush, né? Vamos ver se vai dar pra fazer. Tá, deu 27 blocos, eu acho que deu certinho. Nem ferrando, sério. Caraca, ó, deu praticamente certinho. Tamo com nove rush. Gente, isso é muito bom, vocês não têm noção. Agora nós vamos subir lá. Vamos colocar os rush aqui em cima. Boa. Pega a semente que sobrou, coloca aqui. Pega essa uma hora de terminar a bora, né? Vamos acelerar o tempo. Boa. Agora é só chegar aqui, passar a galinha em tudo. Nem ferrando, que deu certinho. Não, mano. Caraca. Deu muito certinho, nem ferrando. Nem ferrando, nem ferrando. Gente, pra quem não tá ligado, deu certinho nesses galinhas em todos. A galinha 10-10-10, ela gera muito rápido, ó, rapidão. E ela gera três carvões de uma vez. Com isso, tá passando aqui, que tá girando 60 ref por tique. E com isso, estamos passando energia aqui no tubo que vem pra cá. E agora, a gente tem energia no nosso capacitor bank. Gente, a gente conseguiu, literalmente, lotar a nossa farm de energia gerada com carvão de uma só vez. E vocês não tá ligado o quanto isso é bom, gente. Ó, ela vai enchendo aqui. Eu posso fazer outros capacitors. Dá pra eu fazer até esse daqui, que é de 25 milhões. Eu tenho um de 1 milhão agora. Dá pra depois fazer o de 5 milhões e depois o de 25. E esse não é o melhor de tudo. Eu posso dar uma roupa Flux Network e eu posso fazer energia sem fio usando o nosso Flux Plug. Mas isso vai ficar pra outra hora. Agora já estamos tunados, gerando energia boa. Ó, ó, a energia como vai. E, mano, nós vai ter muito carvão também. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó. Pega os carvões aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Olha quanto carvão eu tenho. E, gente, esses carvões aqui estão bons demais. Porque a gente só vai guardar eles aqui e vai usar pra qualquer coisa que a gente precisar. Porque não vai fazer falta, porque vai estar girando infinito toda hora. E com isso, a gente vai poder finalmente evoluir até que é chegar no nível do próximo episódio. Que é o que a gente vai fazer. Um mob spawner customizado pra arrumar uma comida roubada, pra arrumar itens roubados e pra dar início à nossa primeira singularidade. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Quem gostou desse vídeo, deixa o gostém. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Se você quiser, você pode virar membro e deixar algum aplauso pra demonstrar algum apoio especial no vídeo. Mas demais é isso. Vejo vocês amanhã. É nóis. Falou. E... Opa! Eu amo o grego Gucci. Obrigado pelos 899 bits, mano. Caraca. Gente, ele mandou 1899 bits nessa live, mano. É muito. Meu Deus. Cara, obrigado. Tamo junto.